Música Música Olá, resolvi instalar esse aquecedor de água para economizar a energia do chuveiro. Como vocês sabem, o maior consumo é ferro de passar roupa, máquina de lavar, geladeira e chuveiro. Vamos anotar no calendário e vamos ver o que conseguimos economizar. Ele tem lugar para colocar uma pilha, que é uma pilha grande, são duas pilhas grandes. Tem regulagem de potência da chama em cima da serpentina. Opção verão e inverno, provavelmente também a intensidade da chama e intensidade de passagem de água, máximo ou mínimo. Tem uma válvula de drenagem, botão liga-desliga, entrada de gás, saída de água e entrada de água. Os que não tem borracha, vedação, no caso, precisa usar a veda rosca. Música E olha, a veda rosca pode caprichar, viu? Preenche até que as roscas realmente desapareçam por completo. Para não ter que refazer de novo. É uma coisa que não vale a pena economizar, porque o vazamento de água vai inundar a sua casa e você vai ficar chateado com isso. Música Percebe que ainda dá para ver as roscas, né? Então, vamos completar até que as roscas não sejam vistas. Aí, com certeza, vai ter bastante veda rosca e quando você colocar o nipo, junção, qualquer coisa assim, estará bem vedada. Percebe-se que agora está bem recheado. Já dá para dar mais umas voltinhas e terminar de enroscar a luva, o que você precisar. Bom, vamos dar um zoom para você ver como fica. Está vendo? Está bem preenchido, mas eu acho que dá para preencher mais um pouco. Bom, no nosso caso, vou usar uma luva, uma saída, porque provisoriamente eu vou testar com uma mangueira. CPBC para a gente... Bom, você vê que ele está difícil enroscar. Quando está difícil enroscar, sempre que está bem firme, está vendo? Não vai. Música É, essa entrada é o mais difícil para passar a veda rosca, mas é necessário também, porque é onde vem toda a pressão. Música E tem que fazer a mesma coisa que o outro, deixar ele bem cheio, para que não haja vazamento. Música Vamos caprichar, para não ter que fazer o trabalho duas vezes. Já bem cheio mesmo. Música Na hora de a gente apertar, vai sentir aquela dificuldade de entrar. É melhor assim. Acho que esse aqui já está bom, está bem grosso. Música No caso do mel de gás, ele não precisa colocar a veda rosca, Porque a própria pressão da borracha vai vedar ela. Música Pronto. Agora vamos apertar, fazer o teste de está algum vazamento, hidráulico e de gás. E vamos colocar as pilhas no centelhador e testar se está funcionando. Música Bom, provisoriamente, o meu saída de água vai ser com uma mangueira. Música E eu vou colocar uma braçadeira, para que eu aguente. Música Música Já apertei o gás, agora vamos colocar o nipo de entrada da água. Música Esse não requer o veda rosca, já tem borracha aqui. Música Pronto, agora vamos testar. Bom, coloquei no lugar, testar no lugar certo. Ligações prontas, agora eu vou ligar o gás ao registro e fazer teste de pressão, ver se tem vazamento. Bom, teste, vazamento, aqui, não estou tendo nada. Música Fecha, também fechou. Música Ó, vou abrir um pouquinho para testar. Música 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 Ó, não tem vazamento, tá vendo? Vai lá, mexendo na tubulação do chuveiro, não esquecendo de mexer, desliga o adjuntor do chuveiro primeiro. Música 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 Agora vamos fazer o teste de lasamento do sistema original. Está aqueçada. Coloca o aquecedor. Aqui no aquecedor também não está tendo nenhum retorno. Está normal. Vou ligar o disjuntor para ver se o chuveiro está funcionando. Está normal. A parte foi de uma parte elétrica. Está bom. Abre e cura aqui para o aquecedor. Essa é mais fácil, mas vai passar aí. Vamos ver o vazamento. Bom, nada. Não é legal. Está bom. Desligando para o teste. Agora vamos colocar as pilhas e testar o aquecedor. Desligar. Para ver. Desligar. Ligou. Vamos ligar. Desligar. É bom. Funciona bem. Vamos ver agora a temperatura da água. É. 36 graus. Vamos ver a temperatura do aparelho. Na chama. Vamos ver as conexões. 12 graus para o barco. Vamos ver que o bairro ficou. 23 graus. 6 graus. 6 graus. 7 graus de montagem. Vamos ver. O abertão da água fria. temperatura das conexões gás tranquilo saída de água aqui em 27 então 25 baixa externa do gabinete beleza chaminé 60 beleza sugiro que quando você tem forno aquecedor a gás instale detector de monóxido muito obrigado por assistir esse vídeo e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma